Ela tá rachada Ela terminou comigo, acho que se arrependeu Fudeu, fudeu, fudeu Ela partiu pra revoada, mas depois se arrependeu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, oi tu gosta que tu perdeu Elas vão provar, oi tu gosta que tu perdeu Fura na dona de casa, vou atrás da puta Quero dar surrata Que hoje é tia de balada, comércula de graça É tia dona de casa Vou botando nas cachorras, vou botando na dona Vou botando nas cachorras, vou botando na dona Que hoje é tia de balada, comércula de graça É tia dona de casa É pra bater no paredão Ela terminou comigo, acho que se arrependeu Fudeu, fudeu, fudeu Ela partiu pra revoada, mas depois se arrependeu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, oi tu gosta que tu perdeu Elas vão provar, oi tu gosta que tu perdeu Fura na dona de casa, vou atrás da puta Quero dar surrata Que hoje é tia de balada, comércula de graça É tia dona de casa Vou botando nas cachorras, vou botando na dona Vou botando nas cachorras, vou botando na dona Que hoje é tia de balada, comércula de graça É tia dona de casa 7, 3, 9, 9, 8, 11, 18, 92 Eu tá garoto, estourado Ela tá rachada A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Sei que sou malvado, o pai é violento Só no poque, poque, poque Empurra, empurra e joga o dentro Só no poque, poque, poque Empurra, empurra e joga o dentro Pinky Hank na cama, poque, poque, poque na tcheca A jerequinha faz poque, poque Só jereca faz poque, poque Poc, poque, 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 poque na tcheca Pinky Hank na cama, poque, poque na tcheca É pra bater no paredão Betinho, céu, estourado A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Sei que sou malvado, o pai é violento Só no poque, poque, poque Empurra, empurra e joga o dentro Só no poque, poque, poque Empurra, empurra e joga o dentro Pinky Hank na cama, poque, poque na tcheca Pinky Hank na cama, poque, poque na tcheca A jerequinha faz poque, poque Só jereca faz poque, poque Poc, 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 poc na check Link rente na cama, poc, poc na check É pra bater no paredão É tá rachada Fumadora de baque Gostosa igual da Tizak Apaixonada em Nike E o meu fuzil do Conker Strike Ela quer fuma do rosto Enquanto o preto soca forte Vende short da Nangue Passarra na minha toque Alegre de todas essas piranhas O astro te convoca Vem pra igreja Só pra poder dar choque Vai daí fudendo naia A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela Igual bandido espirulaço A bunda dela balança A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela Igual bandido espirulaço Ela tá rachada Fumadora de Bach Gostosa igual da Tizac Apaixonada em Nike E o meu fuzil do Conquestraque Ela quer fuma duas e quanto preto soca forte Vem de charting da Nike pra sarra na minha toque Alegre de todas essas piranhas o astro te convoca Vem pra igreja só pra poder dar choque A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolosa A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolosa A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirrolosa O meu babirajoso é estourou Terminei com a minha mina, ela tava errada Cheia de neurose, várias causadas Sou cachorro louco, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria pra esquecer você Tchau, voltei feliz de perigoso de novo Já vim uns dias que eu ando Quero me achar, é só procurando por Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Voltei feliz de perigoso de novo Já vim uns dias que eu ando Quero me achar, é só procurando por Eu tô fudendo de segunda Terminei com a minha mina, ela tava errada Cheia de neurose, várias causadas Sou cachorro louco, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria pra esquecer você Tchau, voltei feliz de perigoso de novo Já vim uns dias que eu ando Quero me achar, é só procurando por Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Voltei feliz de perigoso de novo Já vim uns dias que eu ando Quero me achar, é só procurando por Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Sabi que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra base Senta que soa gostoso Sabi que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra 30 Senta que soa gostoso Te chamo pra ver pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai fudendo do mundo, vai Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a base O troca do lixo só tem menino selvagem Que foi de fontes de massagem O daqueles gostam que nós não tem criatagem Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar com vontade Vai fudendo do mundo, vai Tá tudo, tá tudo, bota com vontade É pra bater no paredão Sabe que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra base Senta que soa gostoso Sabe que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra cita Senta que soa gostoso Isso não é pra ver pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai fudendo do mundo, vai Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a base Troca do lixo Só tem menino, você pode Que foi de fontes de massagem O daqueles gostam que nós não tem criatagem Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vai fudendo do mundo, vai Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Eu não gosto das gatinhas Eu só gosto é das cachorras Eu não gosto das gatinhas Eu só gosto é das cachorras Vou botar nessas cachorras Vou botar nas cachorras Vem que eu sou cachorra 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 Vou te dar botada forte Vou te botar a noite toda Vou te dar botada forte Vou te botar a noite toda Vem que eu sou cachorra 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 Eu não gosto das gatinhas, eu só gosto é das cachorras Eu não gosto das gatinhas, eu só gosto é das cachorras Vou botar nessas cachorras Vou botar nas cachorras Vem que eu sou cachorra Vou te dar botada forte, vou te botar a noite toda Vem que eu sou cachorra 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 Juan Ferraz É o Robinho John Lisboa, tamo junto Ela brotou no meu cafofo, eu vou te mostrar quem manda Vou puxar o seu cabelo e dando tapa na malandra Vou te botar forte, vou botar pra machucar Vou te botar forte, vou botar pra machucar Ela gostou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela gostou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela brotou no meu cafofo, eu vou te mostrar quem manda Vou puxar o seu cabelo e dando tapa na malandra Vou te botar forte, vou botar pra machucar Vou te botar forte, vou botar pra machucar Ela brotou de perna bamba, de tanta acertada que tomou essa vida Ela brotou de perna bamba, de tanta acertada que tomou essa vida De quatro eu vou botando, vou botando sem parar De quatro eu vou botando, vou botando sem parar Ela brotou de perna bamba, de tanta acertada que tomou essa vida As menina aqui do baile tá sentando gostosinho As menina aqui do baile vai sentando com a checa Ai 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 que me nape vença, como tá tudo na checa Ai 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 que me nape vença, como tá tudo na checa Vem sentando gostosinho Vem sentando gostosinho, vem sentando com a checa Vem sentando, vem sentando, vem sentando com a checa Ai, 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 que mina bebeza, vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bebeza, vou botar tudo na tcheca Bruno Pancada, fechadão com a tarraxada As menina aqui do baile tá sentando gostosinho As menina aqui do baile vai sentando com a tcheca As menina aqui do baile tá sentando gostosinho As menina aqui do baile vai sentando com a tcheca Ai, ai, que mina bebeza, vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bebeza, vou botar tudo na tcheca Vem sentando gostosinho, vem sentando com a tcheca Vem sentando gostosinho, vem sentando com a tcheca Vem sentando, vem sentando, vem sentando com a tcheca Vem sentando, vem sentando, vem sentando com a tcheca Ai, ai, que mina bebeza, vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que me dá pra vencer Tô voltado, tô na tcheca É o Vitinho, meu telefone Guanabê Essa mina é louca, pra sentar pro pai Eu viajo nela quando o que cai contrai Tô apaixonado, meu jeitinho que ela faz Vai se acabar a lona, vai se acabar a lona Moreninha bonitinha do peitinho do botão Toma colota, botadão Toma colota, botadão Toma colota, botadão Moreninha bonitinha do peitinho do botão Toma colota, botadão Toma colota, botadão Toma colota, botadão Essa mina é louca, pra sentar pro pai Eu viajo nela quando o que cai contrai Tô apaixonado, meu jeitinho que ela faz Vai se acabar a lona, vai se acabar a lona Moreninha bonitinha do peitinho do botão Toma colota, botadão Toma colota, botadão Toma colota, botadão Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a danada, que senta só pra bandido Envolvido com a danada, que senta só pra bandido Que senta só pra bandido, que senta só pra bandido Moreninho, Moreninho, Moreninho Sapa do mar, vento cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso Moreninho, Sapa do mar, vento cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso Senta, 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 senta bem gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a danada, que senta só pra bandido Envolvido com a danada, que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, Moreninho, Moreninho Sapa do mar, vento cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso Moreninho, Sapa do mar, vento cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso Senta, 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 senta bem gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho, que faz gostoso Academia com Floresano Eta rachada Por quê? Você quis fazer amor comigo Será só por solidão Por quê? Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Não pode rir Tô sem rumo Louco de paixão Fora razão Eu assumo Vai esquecer seu sabor Já sentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder E já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito passarinho Se mandou no tempo Fechou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e desistar que a gente faz amor sozinha quando entra a gente O meu coração Pra te esperar Até o dia que você voltar Por quê? Não volta pra mim Por quê? Não vem de novo pra mim Por que você quis fazer amor com mim? Se era só por solidão Por quê? Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Não pode rir Tô sem rumo Louco de paixão Fora razão Eu assumo Vai esquecer seu sabor Já sentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder E já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho Se mantou no tempo Fez uma tatuagem no meu corpo Esse gosto de amor Porque você não liga e desistar que a gente Que faz amor sozinha quando entra a gente O meu coração Pra te esperar Até o dia que você voltar Por quê? Não volta pra mim Por quê? Não vem de novo pra mim Já tá rachada Sabe que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra base Senta que soa gostoso Sabe que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra 30 Senta que soa gostoso Se chamo é pra vir pra uma base O barulho, o barulho vai ser de verdade Mas vai foder no mundo base Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a base Trovado no chão só tem menino selvagem Que foge a fontes de massagem O daqueles gostam que nós não tem criatagem Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vai foder no mundo base Tá tudo, tá tudo, bota com vontade É pra bater no paredão É pra bater no paredão Sabe que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra base Senta que soa gostoso Sabe que nós é malvado Que te pega e que te volta Te chamo logo pra bater Senta que soa gostoso Isso não é pra ver pra minha base O barulho, o barulho vai ser de verdade Mas vai foder no mundo base Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a base Troca do lixo Só tem menino selvagem Que foge a fontes de massagem O daqueles gostam que nós não tem criatagem Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vai foder no mundo base Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Misturou, misturou Ela tá rachada Ai, ela tá rachada Eu me amparo no marginal, pô Cara do crime, ela gosta Cara de bandido mau Os playboy, ela não quer Ela quer o marginal Machuca, machuca essa tica Vou botar tudo dela Vou machucar essa tica Vou botar tudo nela Tajajajado de lalá Bigode finir A cara do enquadro Eu me amava assim Ai, ai, eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal Ai, ai, eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal A xereca dela é xereca criminal A xereca dela é xereca criminal Ai, ai, eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal Ai, ai, eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal É pra bater no baridão Cara do crime, ela gosta Cara de bandido mau Os playboy, ela não quer Ela quer o marginal Machuca, machuca essa tica Vou botar tudo nela Vou machucar essa tica Vou botar tudo nela Tajajajado de lalá Bigode finir A cara do enquadro Eu me amava assim Ai, ai, eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal Ai, ai, eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal A xereca dela é xereca criminal A xereca dela é xereca criminal Ai, 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 eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal Ai, ai, eu amo o marginal Ai, ai, me importa o marginal Tchau Tá achada É pra bater no baridão Música 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 Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu rei Tu és meu rei Tu és meu rei Tu és meu Senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Só quero te adorar Só quero te exaltar Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus